Agora vamos falar de escolas, mas não da qualidade de ensino. São casos de furto, agressão e assédio em unidades da região metropolitana de Goiânia. O repórter Matheus Oliveira tem mais informações. Nos últimos dias, unidades escolares viraram notícia, mas não pela educação. Em Aparecida de Goiânia, o Cimei Edith Pereira, no setor Pontal Sul, foi furtado na madrugada de quinta-feira, por volta de 2h40 da manhã. Câmeras registraram o portão de grade, sendo arrombado com certa facilidade. O suspeito parece procurar algo, olha para os lados e consegue abrir uma porta de vidro. Quando encontra o que procurava, uma bicicleta novinha, ainda no plástico, sai rápido pelo mesmo lugar que entrou e com o objeto em mãos. Mas graças à ação rápida da guarda municipal, o suspeito foi preso e a bicicleta recuperada. Em Senador Canedo, mães de alunos e servidores protagonizaram cenas de selvageria. A confusão foi no residencial ecológico Araguaia e uma mãe alega ter sido agredida por monitores do transporte escolar. Ela diz ter levado o Mata Leão. Em nota, a Prefeitura de Senador Canedo informou que está apurando o caso. E ainda na região metropolitana de Goiânia, um homem foi linchado por moradores do Parque Los Angeles, em Goianira. O motivo? Ele é suspeito de assediar crianças nas proximidades da escola municipal Chico Martins. De acordo com testemunhas, ele mostrava os órgãos genitais. Segundo os moradores, ele mostrava as partes íntimas para as crianças na porta do colégio, em ruas aqui ao redor e principalmente nesse ponto de ônibus, que fica em frente à unidade básica de saúde aqui do setor. Como ele já era conhecido aqui na região, por fazer isso, a população se juntou e acabou o agredindo da forma como vimos no vídeo. A Josenilda assistiu ao espancamento e conta que a filha e a neta também foram vítimas do homem. A minha menina é de 7 anos, mas a minha neta chegou amarelinha no restaurante onde eu trabalho e falou assim, vou ao homem, acabou de descer a calça para mim. Ele estava no ponto de ônibus, estava cheio de criança, de jovem no ponto. Aí eu perguntei para ele, falei assim, você que está mostrando as calças para a minha menina? Ele falou, não, 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 negou. E eu falei, ele desceu na calça e subiu na calça. É 11h30, meio-dia, a hora das crianças estarem no ponto. Ele disse, e baixava a calça. Ficou saindo na rua, mostrou as partes íntimas dele, parou no ponto, mostrou as partes para as crianças e depois foi lá na frente do colégio e mostrou de novo. Aí, na hora que ele chegou aqui, nessas vestidas aqui, o povo foi lá e lixou ele. Uma funcionária da escola não quis se identificar, mas conversou com nossa equipe. Ela diz que se preocupa com as crianças. Foi feito um alerta na escola para os alunos, né, que ele estava rondando a escola. Ele é novo no setor, ele chegou agora. Deve ter uma semana que está rodando o setor.